Um grande amor, sempre tem metangolia Tem tristeza e alegria Um mundo de muitos anos Um grande amor Tem de tudo um bocadinho Tem ternura, tem carinho Tem castigo e tem perdão Um grande amor Tem de tudo um bocadinho Tem ternura, tem carinho Tem castigo e tem perdão Se o amor se esvaz Saudade vem Um novo amor Virá também Se alguém brincou Sorriu, cantou Feliz ficou Feliz ficou Feliz ficou Feliz ficou Se amou demais Perdeu a paz Chorou, chorou Chorou, chorou E aí E aí